Olá! Vamos agora fazer um resumo da aula do capítulo Estruturas de Repetição, sintetizando alguns conceitos fundamentais para que possamos prosseguir nossos estudos a partir deste capítulo. Vamos lá! Estrutura de repetição para, fim para. Além dos desvios sequenciais, é possível criar desvios em loop, ou seja, repetir trechos do algoritmo sobre determinada condição e controlar a forma com que os loops serão executados. O comando para, fim para, permite que uma variável realize a contagem do número de loops a executar conforme a indicação inicial e final desta contagem e também identifique o formato em que esta tarefa será executada. Estrutura de repetição, enquanto, fim, enquanto. Assim como o comando para, fim para, permite realizar um loop, A instrução, enquanto, fim, enquanto, executa o mesmo processo. Mas é preciso lembrar que este comando não realiza a contagem automaticamente, por isso é necessário implementar um contador de passos. Estrutura de repetição, repita até que. O comando repita tem a mesma finalidade do comando enquanto, quando o assunto é funcionalidade. A única diferença é a localização da condição de teste, que ocorre no final da cadeia de loop, garantindo a execução dos comandos no mínimo uma vez. Mas lembre-se que esta apresentação é um resumo do tema e, portanto, não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas. Um grande abraço e até a próxima!